Procurei 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 Um bairro dos Estados Unidos Terra da fonte do Procurei E da hora em que nasce no Procurei Guardo Cris O carinha que mora logo ali E claro, a hora de dois bombeiros italianos que gostam de pipoca Mas nesse bairro é por a tranquilidade Prazer ou alegria Tento idiota Eu vou te matar Ai, pois eu vou te morrer na forrada Fã E rapazes lá vão brigar de novo Maxwell Eita meu Me parece que a briga tá ficando feia Que tal fazemos uma aposta pra ver quem é que vence? Eu aposto vinte reais que o boboinho entro vai usar um matalhão no Nintendo Fã Tu ouvi isso Maxwell? Episódio de hoje Faz esse os ringletos Olá caras, o que tá acontecendo? Tendo, surgiu de novo do orfanato Faz enfim Estamos assistindo a milésima briga entre os fãs e os ringletos Então esse é o vizinho idiota que o Nintendo Fã vive falando? Fale desgraçado Pois sim A família do Lidenofa tem uma rivalidade imensa com os ringletos Eita uma briga de famílias Que loucura Isso mesmo? Só que antigamente isso era uma briga de vizinhos como outra qualquer E a origem de tudo começou quando o Super Mario Sushare foi anunciado? Eu vou indo comprar meu jogo Tudo bem filhão Querido, eu vou ali no supermercado do Chupin pra fazer a compra do mês Como que ser querida? Eu vou levar nosso carro num posto de gasolina Onde será que fica a sala de jogos? Atenção a todos O jogo Super Mario Sushainha está quase sendo exportado Se queira comprar esse jogo É melhor correr até a sala 2 do segundo andar Isso finalmente achei É, desculpe Mas eu cheguei primeiro Que nada Eu que cheguei primeiro Sou uma pessoa na frente Eu vou esperar Mas o que esse maluco está fazendo? E meu chapa Os garotos do Sinal fazem a limpeza do caro por 5 centavos E quem disse que não podemos se tornar um pés? Muito bem De aprender tudo Agora só preciso ir no caj Não pode ser É um cereal da Nintendo Isso é muito raro de se encontrar E... Esse cereal é meu Desculpe Mas agora esse cereal é meu É só comprar outro pra você Teus filhos vão amarecer cereal E devolvi esse cereal só por Dom Verde Bobi Onde será que está o idiota do meu irmão? Lá nesse jogo Lugar É Aquele novo funk como tu desenha O que? Onde? O táreo? Ah, ah Mais uma vitória para Bobi Luín Finalmente te achei Bobi Mamãe e papai estão te esperando Nós temos que ir pra Nova casa Deixa eu só pegar o meu jogo mole Bobi Nós vamos agora Final Mind pegou isso que é meu! Você vai me pagar, Carol! Só tenha! Calme fora daqui sua ladra de cereais! Escolta aqui seu palhaço! Quando é que você vai encher o seu carro e quer fora daqui? Que tristeza! Perdi o meu jogo pra sempre! Eu vou pra casa ele! Mas o quê? É meu jogo! Finalmente recuperei! Analogo! Você só fica andando pra lá, pra cá! Limpando o carro! Vindo, não tô limpando o carro dos outros! E você fica fazendo nada enquanto eu fico esperando por uma hora! Sabe o que a pressa pode causar? Sei! Um molho ouço na sua cara! Peraí! Eu vou logo avisando que você não tá carapé! Eu sou uma arma perigosa! Por que? Não tinha mais vagas que o tricô? Tinha sim! É que na verdade mesmo! Eita naquele carro antes que eu te envio o porta-maras! Tudo bem! Você que pediu! Vai fazer o que com essas mãos! Já sei! Vou te ajudar! Ei, vocês dois! Pare com isso! Aqui não é lugar pra dançar! Nós não estamos dançando, policial! Estávamos brilhando! Você chora! Policial bombado, esse homem me ameaçou! Não! Era que me ameaçou! Ei, Renato! Pare com isso! Agora me diga o que tá acontecendo! Carasco policial! Já ouvi demais! Circulando vocês! Agora! Forte a sua que ele está do seu lado! Uma ova depois... Finalmente em casa! Olha, querido! Parece que vamos ter vizinhos novos por aqui! Quem será que são? É você! Você! É o quê? E depois de vários dias a rivalidade deles ficou tensa! Tipo ter conhecimento sobre Nintendo ou consoles e jogos da Nintendo! Mas não tem nada mais absurdo do que no dia de lançamento do Nintendo Wii! Por quê? Porque uma semana antes de lançamentos o Nintendo fizeram uma viagem para o Japão na 6! Pai, quando é que vamos chegar no restaurante? Vamos chegar num instante mole! Como é que é maçarico? Sim! O número de paracitas está aumentando! E o maior parte vem do bracinho! Mini amoco! Onde são? Onde são? Eu odeio esses paracitas! Na próxima eu vou comprar uma bazuca para acabar com eles! Eita! Uma bazuca! Sim! Paracita burro é paracita morto! Pai! Vem logo pra sede da Nintendo! O pessoal ainda não sabe que não me podemos dar para um novo console! Infelizmente eu iria demorar! O torno do meu carro morreu no meio da estrada! Isso! Bom sim Garu! Eu vou ter que ir! Tudo bem! Calçamurai! Olha pai! Aquele não é xingaro minha moto! Quem? Ele é o pai do marinho! Matas! O senhor está precisando de uma tarauna! Sim, sim! Ótimo! Vem entrar! Obrigado por tudo! Ah que nada! Uma hora depois! Novamente muito obrigado! Nem sei como posso agradecê-los! Isso! Não precisa! Não insisto! Tive uma ideia! Vem com o meu nome da família de vocês! Nós somos a família Wendento! Certo Wendento! Venham comigo! Alguns momentos depois! Gostaria de jogar Wii? Agora o Wii Oficial do Brasil com preço arrasador! R$ 699,00 e jogos Nintendo Selects por apenas R$ 79,00! O Wii da Nintendo! Apresentei diversão! Apresentei Nintendo! Apresentei diversão! Apresentei Nintendo! Isso não vai ficar assim, filho. Por que vai? Já que você tem um canal no YouTube, eu quero que você faça um vídeo xingando o novo console da Nintendo. Por quê? Mas esses indientós conseguem deixar qualquer Nintendo estar revoltado. Sim. Essas provocações eles fazem de propósito. Nem o Carlzinho Guba escapou dessa. Guba, cadê você? É hora do banho. Olha, pai, é o cachorro dos fãs. Mas tu tá lá. Como quiser, Bob. O que aconteceu com ele? Filho, você terá que ser forte. O Gumba. Pesaram meu filho. Não vou, meu Gumba. E aí E aí E aí Eles mataram o cachorro Pois é E olha que não estamos nos anos 80 Estou triste caras Mas não se preocupe O Nintendo fans se lhe envolta A forma mais radical O peço é uma vingança! Esquetei das chaves! A BOMBA! A BOMBA! A BOMBA! A BOMBA! A BOMBA! A BOMBA! Que maravilha! Consegui 3 autópatas e 5 fotos! Isso é o melhor dia da minha vida! Chupa essa fama! A BOMBA! A BOMBA! O que vai ser se esses dois forem atuar juntos no teatro! Eita! Uma catástrofe! É agora que eu vou poupar o meu ingresso pra ver isso! A BOMBA! Nos vemos no próximo episódio! Tchau! 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 Tchau!